Música Vitório variado, trabalho musical de Marcos Alves, Lucas Conceição, Emerson Carvalho, Emerson Brito e Júlio David Agradecimentos a todos nossos alunos que trabalham incansavelmente para manter esse trabalho em equipe A Bahia, Fonfarra e Guardamentos, aos nossos amigos e a nossa diretora Luz de Paula Aos nossos parceiros Sidney Neu e Rodrigo Barata Histórico, fundado em 2011 como Fonfarra Musical, a Marcos Pichou Vem crescendo e aperfeiçoa o seu trabalho com o intuito de educar e transformar jovens e adolescentes para um mundo melhor Vice-campeão baiana em 2014 como Fonfarra Musical Migrando para a banda marcial no ano de 2016 Foi campeão nas etapas classificadoras na praça de Conceição de Feira e Camarçari Tornando-se vice-campeão baiana com o banda marcial G2 no ano de 2016 E assim migrando para o grupo marcial G1 no ano de 2017 Mensagem O amor de mãe é o combustível que permite ao ser humano fazer o impossível Mas Pichou Em julgamento E aí E aí Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.